Um avião de pequeno porte caiu no interior de São Paulo. O piloto morreu num acidente. A aeronave estaria levando um carregamento de cocaína. O avião caiu numa área de mata na cidade de São Pedro, interior paulista. Os moratores relataram que por volta das quatro da manhã foram acordados com um barulho muito forte. Escutei aquele ronco, sabe, que quando desliga, assim, começa a estourar que nem pipoca. Daí eu pulei da cama, daí eu falei pro meu esposo, falei, nossa, acho que tem um avião caindo. Daí quando eu abri a porta, não deu mais pra ver. No final da manhã, equipes das polícias civil e militar conseguiram encontrar a aeronave. Não houve explosão e a principal hipótese para a queda é de pane seca. Dentro do avião, os policiais encontraram 12 pacotes de cocaína pura, total da droga, em torno de 300 quilos. O piloto, que não teve o nome divulgado, morreu no acidente. Um caderno com anotações foi apreendido e deve ajudar na investigação. Foi feito o trabalho pericial e agora nós iremos investigar de andamento para saber, tentar saber de onde vem o avião, para onde iria, verificar essa identificação do piloto, é a mesma que consta no documento e demais atos de polícia judiciária.